Música Esta semana será decisiva para os vereadores da Câmara Municipal de Manaus que tem como plano mudar de partido em ano eleitoral As negociações são importantes para as futuras alianças em 2016 E também para aqueles secretários, vereadores que ocupam funções na pasta municipal ou estadual, em qualquer esfera, voltarem ao parlamento Sem nenhum prejuízo porque os vereadores que vão deixar a suplência exerceram o seu mandato de suplente com muita responsabilidade Os vereadores precisavam fazer a desfiliação de partido até o fim da chamada janela para a troca partidária Prazo esse que terminou no último sábado Mas de acordo com a legislação eleitoral Os parlamentares têm até o próximo dia 2 para escolher os novos partidos Na Câmara Municipal de Manaus, pelo menos três vereadores já definiram a mudança Everton Vanderlei saiu do PSDB, partido do prefeito Arthur Neto, para entrar no PPL A Mauri Colares deixou o PROS, partido do governador, para ir para o PRP Já o vereador Joelson Silva trocou o PHS, partido do presidente da casa, pelo PSC No sentido de estar envolvido em um projeto político Eu pertenço ao grupo político da Assembleia de Deus E o Partido Social Cristão é um partido que se identifica muito com o meu eleitorado Nada contra o PHS O PHS é um partido onde eu estive por oito anos O vereador Valfran Torres se desfiliou do PTC E ainda resolve para qual outro partido ele vai Não houve nenhuma animosidade, nenhum motivo de força maior para que eu saísse Mas acredito que era o momento E nós estamos agora prontos para enfrentar uma nova fase A janela permite aos parlamentares fazerem a mudança de sigla Sem justificativa, não correndo o risco de perda de mandato eleitivo Por infidelidade partidária Eles estão amparados pela lei da mini-reforma Que é a lei 13.165 de 2015 Que dá liberdades aos legisladores municipais Por exemplo, de trocar de sigla partidária seis vezes nas eleições Conforme o Tribunal Superior Eleitoral O dia 2 de abril é o prazo final para a mudança de partido Entre aqueles que pretendem ser candidatos a cargo eleitivo Nas eleições de 2016 Desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior A transmitida dos dois meses É o segundo-se do nosso jornal É isso aí flavoredê? So furnace ró